Vian, ele é ou não é pai dessa criança do meio de 8 anos de idade? Concluímos que o suposto pai, Ellison Carlos Folador, pode ser considerado o pai biológico do filho Ellison Carlos Folador Jr. Ou seja, ele é o pai. Você quer falar alguma coisa do seu ex-marido sobre esse menino que ele te falou lá no laboratório? Olá, isso que eu tenho pra conversar com ele agora é só pra ele de justiça, porque ele tá falando muitas coisas feias pra mim, né? Então eu vou resolver com ele na justiça. Eu não vou ficar discutindo com ele porque não adianta, não adianta. Ele só vai aprender as coisas depois que ele responder as coisas na justiça. Então, a menina de 11 anos está provado que ela é filha dele? Sim. O menino de 8 anos também, agora tem uma criança de 4 anos na história? É, a minha filha Maria Cecília. Mas ele escutava algum comentário de vizinhos ou ele criou isso da cabeça dele que você pode ter traído? Ele criou isso da cabeça dele. Ele criou isso da cabeça dele. Porque, aliás, nem comentário tinha de vizinho, nem amigo, nem nada. Nunca teve. Nunca teve. Nunca, Lázio. O coração tá tranquilo aí? Aguenta mais uma? Eu tô tremendo. Toma, eu tô tremendo. Sabe de que que é? Porque a gente tá sentindo um alívio. É? É, eu tô sentindo um alívio. Então fala o seguinte, respira só um pouquinho. Pode ficar aqui, né? Respira só um pouquinho. Porque nós vamos trazer agora. Agora é a criança de 4 anos de idade, que também foi gerando dúvidas, né? E aí a sogra, todo mundo comentando, né? Dois já estão provados que são filhos dele. A terceira criança nós vamos te contar daqui a pouquinho. Só dá uma respirada. Só tem que você dar uma respirada pra aliviar a emoção aí. A gente conta daqui a pouquinho. Viu, Luzia? Fica aí só um pouquinho. Enquanto ela dá uma respirada ali, eu vou trazer pra você uma reportagem que ainda não tem uma previsão das aulas presenciais voltarem 100% aqui no estado de Goiás. Algumas escolas voltam só com 30% da capacidade. Outras ainda vão ter revezamento. Mas, ainda assim, o material escolar, os pais que já estiveram em papelarias perceberam que o material escolar está mais caro. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo PROCON Goiás. Vamos ver o que diz o gerente de pesquisa e cálculo do órgão de defesa do consumidor. A notícia boa é que, de acordo com os estabelecimentos, né? Os proprietários dos estabelecimentos que nós visitamos, a lista do material escolar esse ano está mais enxuta. Ela está bem menor do que o ano passado. A má notícia é que os produtos estão mais caros. Em média, eles estão 13,4% mais caros. Mas, individualmente, acredite, tem produto que chegou a aumentar até 81%. Uma lapiseira de 5 milímetros, que no ano passado era vendida em torno de R$ 4,13. Esse ano já está sendo vendida por R$ 7,49. Então, ou seja, é um absurdo esses aumentos aí. Aquele material que eles entregaram no ano passado, que praticamente não foi utilizado, é dos pais. São dos alunos esses materiais. Então, vá até a escola antes de comprar, saia as compras desses produtos. Vá até a escola, peça para que eles devolvam esses materiais. Se ele tiver qualquer problema em relação à devolução desses produtos para fazer essa avaliação, pode entrar em contato com o Procon e fazer essas denúncias. Qualquer dúvida, qualquer informação, ele pode acionar o telefone 151, tanto para tirar dúvidas como para fazer denúncias também. E o próprio site do Procon Web é uma plataforma que está dentro do site do Procon. Ele pode entrar por lá também, pedir qualquer informação, inclusive fazer as denúncias. E as denúncias feitas no Procon Web, identificadas, a gente dá um retorno de qual foi o resultado dessa denúncia que o consumidor fez. É, ficar atento, né? Ficar atento com alguns pedidos feitos aí pelas escolas, né? Você pode questionar, aprenda a questionar, né? Porque questionando, a gente se informa e a gente orienta também. Está todo mundo na expectativa para a vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil, né? Além de ficar esperando a data para começar a imunização aqui no Brasil, muita gente quer saber qual vacina será distribuída aqui, de qual laboratório, de qual país, né? Para entender quais as vacinas já estão no mercado internacional e qual deve ser usada aqui no Brasil, vamos ouvir a explicação da alergista e imunologista Renata Bittar. A gente tem, atualmente, pelo menos quatro candidatas com perspectivas no Brasil, mas as duas mais iminentes de chegar ao Brasil é a vacina Oxford, da parceria AstraZeneca e Fiocruz, e a vacina Coronavac, da Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Existem outras, como da Pfizer, da Janssen, mas, a princípio, são essas duas vacinas a que a gente acredita que tem a maior perspectiva de chegar ao Brasil. A princípio, a gente tem uma notícia muito recente, que no dia 4 de janeiro de 2021, iniciaram as primeiras reuniões técnicas da Fiocruz com a Visa, que é a vacina Oxford-AstraZeneca. Esses dados estão sendo apresentados e existe uma expectativa de que hoje, dia 6 de janeiro de 2021, haja uma autorização emergencial, mas isso a gente só vai saber, provavelmente, no final do dia. Mas os documentos, eles precisam ser apresentados, essas fases 3 precisam estar em conclusão para que a Anvisa analise os dados, que é o nosso órgão regulatório, para permitir que a comunidade receba uma vacina com eficácia e segurança de aplicação. Então, vamos continuar acompanhando, que a gente já está vendo no mundo inteiro, as pessoas sendo vacinadas e aqui ainda não começou. Então, vamos torcer para que chegue logo, para a gente ter, pelo menos, a pandemia um pouco mais tranquila aqui no estado. Porque acabar não vai acabar, a vacina não vai acabar com a Covid-19, mas vai, pelo menos, diminuir a quantidade de casos e também proteger os grupos prioritários. Festas e aglomerações. Daqui a pouquinho nós vamos trazer. Preparada aí? Preparada? Vamos, então... Ô, Ellison, vamos saber agora se você é ou não é... Já provamos que você é pai da menina de 11, pai do menino de 8 e agora, será que você é pai da menina de 4 anos? Luzia, ele é ou não é pai? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o suposto pai, Ellison Carlos Folador, pode ser considerado o pai biológico da filha Maria Cecília de Oliveira. Ou seja, ele é pai dos três filhos seus. Sempre foi, sempre foi, eu não tinha dúvida disso. Eu pedi o DNA para me tirar isso da minha cabeça logo para mim poder ter paz, porque eu não estava tendo paz. Aliás, eu acho que eu não vou ter paz agora para frente, porque eu estou mandando mensagem para mim 24 horas. Da hora que eu começo a entrevista aqui, ele está mandando mensagem, sei lá, da minha filha. A Luzia vai te passar o resultado desse exame? Está aqui. E olha para essa câmera 2 ali. Deixa um recado para ele. O que eu tenho para falar para ele é igual eu falei para você, e eu vou resolver na justiça. A única coisa que eu sinto por ele é perda. Pena por ele que vai perder o amor dos filhos dele, querendo ou não, porque os filhos dele estão vendo como que ele é. Eu tenho pena porque ele vai envelhecer, os filhos deles vão crescer. Essa fase vai passar, Luares. Meus filhos, eu passo um sufoco para poder cuidar dos meus filhos. Eu passo. Mas essa fase vai passar. Eles vão crescer. E eles vão lembrar do pai deles. E de mim eles vão lembrar, porque eu estou 24 horas com eles. Quando minha filha é doeste, é eu que cuido. Entendeu? Quando ele é doeste, é eu que estou do lado. Entendeu? Então, eu só tenho pena dele. Eu tenho pena. Você faz o quê? Trabalha de quê? Hoje eu estou desempregada. Eu era auxiliar de serviços gerais. Hoje eu estou desempregada. Você está desempregada? Se alguém quiser dar um trabalho para você, pode ligar aqui também na produção? Eu quero. Tem um telefone, nossa produção aí, gente. Se você pode dar um emprego para a Nayane. Se você é um advogado e quer ajudar a Nayane, né, Luzia? Uma oportunidade que, pelo menos o que a gente conheceu, que é uma pessoa muito decente e honesta, né? Porque uma mãe, para carregar os filhos nas costas, mesmo o pai não ajudando, tem que ser muito mulher para isso. Hoje eu não estou passando necessidade porque eu tenho pessoas do meu lado, eu tenho minha família. Eu tenho meu atual companheiro, né, que me ajuda muito. Inclusive meus filhos são apaixonados por ele, entendeu? Se não fossem essas pessoas, hoje eu estaria passando necessidade porque ele manda de vez em quando, ele manda um tanto, manda 500. Ele acha que cuidar de quatro crianças com 500 reais, ele acha que ele está sustentando. E para os filhos agora, deixa um recado. Uma das filhas dela está aqui na redação, é menor, já não vai poder mostrar, mas está até emocionada aqui também, né? Ficou feliz com o resultado? Ficou? Tá. Manda um recado para os seus filhos que estão te vendo agora. Amores, mamãe está aqui, mamãe provou, vocês não precisam se preocupar mais com essa questão, entendeu? Mamãe, vocês sabem que a mamãe ama vocês demais e mamãe vai cuidar de vocês até o fim da vida dela. Eu nunca vou abandonar vocês, jamais. Bom, eu queria agradecer aqui a Nayane, né? Elison, eu só queria te falar o seguinte, não faça ameaças para essa mulher, porque a partir de agora ela não está sozinha. Não adianta mais você ficar debatendo porque agora é com o poder judiciário, nós vamos arrumar um advogado para ela, ela vai entrar na justiça, você querendo ou não, você vai ter que pagar a pensão, porque o seu problema não é com ela. O seu problema é com os seus filhos, porque ex-mulher existe, ex-filho não. Eu falo isso sempre. Ex-filho não existe. Então assim, não faça ameaças, porque toda e qualquer ameaça que você fizer, a partir de agora a polícia vai estar na história. Essa mulher vai, a partir de agora, ser acompanhada por um advogado, pela polícia, não tente, não tente fazer nada contra ela. Porque a partir de agora eu vou deixar o meu telefone pessoal com ela, qualquer coisa que acontecer com essa mulher, ela vai ligar para mim. Qualquer hora do dia ou da noite, você pode mandar mensagem, pode me ligar, que eu vou te atender. Vou dar o meu número pessoal para ela, porque agora ela não está sozinha mais. Se você também quer arrumar um emprego, quer ajudar a dar dignidade para essa família, pode ajudar também. Amiga. Obrigada, eu agradeço. Conte comigo, levante a cabeça e parabéns por manter a sua posição e por cuidar dos seus filhos. Muito obrigada. Parabéns para você. Que Deus te abençoe e qualquer coisa, qualquer ameaça que tiver, você pode me procurar, porque nós vamos acionar governador, presidente da República, secretário de Segurança Pública, nós vamos acionar para te proteger. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigado a vocês. Luzia, obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo aqui, que a gente consiga ajudar muitas famílias nesse ano de 2000. Com certeza. E o 2021, né, que está começando agora. É o que nós esperamos, né, Relácio? Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada.